A Anda e Fala, Associação Cultural, apresenta até 20 de fevereiro no Parque Atlântico uma mostra dos projetos e artistas apoiados entre 2019 e 2021 pelo PARES, Programa de Apoio à Atividade Artística nos Açores. Lançado em 2019, o PARES destina anualmente 5 mil euros para apoiar artistas e agentes que desenvolvam o seu trabalho na região, através da atribuição de microbolsas de financiamento a atividades de criação artística, apresentação e circulação de artistas e projetos. Com o mecenato do Parque Atlântico, ganha forma na Praça Central do Centro Comercial, o Pavilhão PARES, um projeto do arquiteto açoriano João Rebelo Costa. O Pavilhão Temporário oferece uma visão sobre as atividades apoiadas nos últimos anos e destaca o contributo do Programa PARES à promoção de um sistema artístico saudável e sinergético nos Açores. A Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, por via da Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca de Angra do Heroísmo, informa que estão abertas inscrições com vista à criação de uma bolsa de voluntários para auxiliarem alunos de diferentes níveis de ensino no âmbito do projeto Comunidade de Apoio ao Estudo desta instituição. O apelo é dirigido à participação de professores reformados, estudantes e comunidade interessada, bem como as pessoas com formação em diferentes áreas disciplinares, que queiram partilhar o seu conhecimento junto de quem necessita de apoio e enriquecimento de aprendizagens. A Biblioteca de Angra pretende assim prestar apoio na área escolar, sobretudo a alunos que de outra forma não teriam explicações extracurriculares. Os voluntários para este projeto podem candidatar-se através do envio da ficha de candidatura preenchida para o e-mail comunicação.bparlsr.azores.gov.pt